Pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha participante especial que vai tocar pra mim uma música bem diferente que eu não estou acostumada a cantar aqui no canal. Espero que vocês gostem e vamos lá. Se eu secar de novo, eu vou socar a sua cara, porque meu dedo está doendo. Tá. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só voltar pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre foram os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre foram os bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre foram os bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Eu, iê, 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 iê É o fim daquele medo bobo É isso aí pessoal, muito obrigada Se inscrevam lá, tá bom gente? Um beijo, muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau